Olá turminha do agrupamento de 4 anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Muriele e hoje nós vamos iniciar as nossas atividades com o nosso livro de linguagem lá na página 110. Hoje nós vamos trabalhar a letra Y maiúscula e minúscula na letrinha cursiva. Na página 110 nós temos a letrinha minúscula. Na página 111 nós temos a letrinha maiúscula. Então nós vamos iniciar lá na 110 a letrinha minúscula fazendo sempre aquele movimento de virou, desceu, subiu, desceu, faz a barriguinha e puxa a perninha. Nós temos aí o Y minúsculo para escrever nome de objetos e o maiúsculo para escrever nome de pessoas e cidades. Essa letrinha é utilizada mais em palavras estrangeiras e tem o som de I. Nós temos aqui na página 110 um prato que é um macarrão de origem chinesa que se chama Yaxoua. E agora vocês vão treinar o movimento da escrita da letrinha minúscula. Quando vocês terminarem na página 110 nós iremos lá na página 111 treinar o movimento da letrinha Y maiúscula cursiva. Antes vamos passar lá o dedinho, tá? Fazendo aquele mesmo movimento para vocês treinarem essa escrita. E nós temos aí o nome de uma menina que ela se chama Yasmin. E após vocês vão treinar dentro do quadrinho. Então faça com muito capricho e muita atenção. atenção. Agora nós iremos lá na página 112 e 113. Nós vamos observar aí que nós temos na página 112 a primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional. Então essa foto dessa moça foi a primeira mulher a primeira mulher aí no espaço, tá? E nós temos o nome dela aqui que se chama Wilson. Na página 113 nós temos o nome dela em destaque. E está dizendo para vocês circularem as letras que vimos nesse capítulo. Nós vimos no capítulo anterior a letra Y, a letra W e a letra T. Foram as atividades que nós fizemos anteriormente. Então nós vamos observar aqui no nome dela todas essas letras que a tia Muriel citou. Então nós vamos circular a letra Y, depois a letra W e em seguida a letrinha T. Logo após nós temos um quadro. E nesse quadro está dizendo para nós colarmos a fotografia da Estação Espacial Internacional. Lá na página 137 nós temos aqui a imagem. Vocês vão recortar em volta e nós vamos fazer a colagem dessa imagem da Estação Espacial. Espero que vocês façam essas atividades com muita atenção e com muito capricho. Não deixe de enviar as fotos para o celular da fama, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!